Só agradece ao Senhor pelos livramentos que deu Por fim a favela venceu, era tudo plano de Deus Como diz o velho ditado, humilhados são exaltados Tu colhe o que tu planta, então vai, menor não se engana a vida O crime não é bom, é cadeia o caixão, então vai Menor não se esqueça e coloca isso na cabeça Futuro em uma vida boa, dispensa a miséria a coroa Que agora estourei a boa, lancei uma goma na lagoa O que antes não tinha hoje eu vou conquistar O que antes faltava não vai mais faltar Vê minha geladeira cheia e minha família bem mais reunida Domingo não muda, virou rotina Churrasco na grelha pra nós degustar Então desce pra mim 12 anos Porque os moleque tão com altos planos Só agradeço ao senhor pelos livramentos que deu Por fim a favela venceu, era tudo plano de Deus Como diz o velho ditado, humilhados são exaltados Tu colhe o que tu planta, então vai, menor não se engana a vida Para mim não é bom, é cadeia o caixão, então vai Menor não se esqueça e coloca isso na cabeça Futuro em uma vida boa, dispensa a miséria a coroa Que agora estourei a boa, lancei uma goma na lagoa O que antes não tinha hoje eu vou conquistar O que antes faltava hoje não vai faltar Minha geladeira cheia e minha família bem mais reunida Domingo não muda, virou rotina Churrasco na grelha pra nós degustar Então desce pra mim 12 anos Que hoje os moleque tão com altos planos Desce pra mim 12 anos Que hoje os moleque tão com altos planos Agradeço ao Senhor pelos livramentos que deu Por fim a favela venceu Era tudo plano de Deus Vamos